No dia 11 de setembro de 2001, quando os aviões desviados pela Al-Qaeda atingiram o World Trade Center de Nova York e o Pentágono, em Washington, desencadearam uma onda de eventos que teriam um efeito dramático sobre o povo do Afeganistão. Em Cabu e Kandahar, moradores relembram os atentados e a intervenção americana desde então, encerrada às vésperas dos 20 anos dos ataques. Em 11 de setembro, eu estava na cidade de Jalalabad, quando ocorreram os incidentes. Depois de um mês e meio, os americanos já estavam no Afeganistão. Quando eles chegaram, fomos para o Paquistão. Desde que voltamos de lá, a vida melhorou. O trabalho estava melhorando e a vida progredindo bem. Assim como em 2001, agora em 2021, os talibãs retornam ao poder e deixam um sentimento de vazio entre os moradores do país. A tomada da capital pelo movimento fundamentalista ocorreu em meio à retirada das tropas americanas que, para os moradores, pouco contribuíram para o país. Para dizer a verdade, os americanos não fizeram nada de bom desde que chegaram em 2001. Agora que eles se foram, piorou nossa situação. O mundo inteiro está testemunhando nossa vida agora. Eles tornaram todos miseráveis, todos pobres, deslocaram todos. Sua vinda aqui não foi feita com responsabilidade e sua saída também não. Os americanos concluíram sua retirada do Afeganistão em 30 de agosto. O presidente americano Joe Biden desejou, por um tempo, encerrar as operações no país no dia 11 de setembro de 2021 em caráter simbólico. Mas a tomada de poder pelos talibãs fez com que as operações ocorressem às pressas. A tomada de poder pelos talibãs fez com que as operações no país no país no país no país no país no país.